Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Catedoria Marcial G2, município Salvador, fundada em 20 de junho de 2011, presidente Emerson Brito, regente Emerson Brito, instrutor de linha de frente, Juscelino Pereira, coreografos Maurício Santos, Mó, Maurício Santos, balizador, Ed Bessa e Vinícius Souza, dirigentes Marcos Ramos, Emerson Santos, Alexandre Ferreira, Emerson Carvalho, Yuri Santos e Jacu Ferreira, País da Pé-Venina, Milena Manhãs, porta-carsel, Belenca Santos, Cielo Henrique, Usa, retortório variado, histórico, campeão em diversas etapas do campeonato baiano da FAB, a Má, Pichão, faz a sua primeira participação no campeonato nacional de bundas e tofarras do ano de 2008, no estado de Sergipe, pela Confederação Nacional de Bundas e Tofarras, a CNBF, que então, pois o fome de visitantes recebeu o município aberto, a Má, Pichão, em julgamento! A Má, Pichão, em julgamento! A Má, Pichão, em julgamento! Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.